É muita emoção pra um dia só gente Que saudade eu tava de vocês Falando de amor super samba Te conheci Na escola Você não me dava bola Era triste a minha solidão Te conheci Na escola Você não me dava bola Era triste a minha solidão Veja como é Como é o mundo Gira, gira, roda, roda Você era o meu sonho Agora é minha mulher Diz pra mim, vai! O que senti não sei falar Mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente O teu coração O que senti não sei falar Mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente O teu coração Amor Vem me amar Vem juntar O teu corpo ao meu Me faz dozar de novo Vamos mergulhar No infinito da paixão Vem me amar Vem juntar O seu corpo ao meu Me faz dozar de novo Vamos mergulhar No infinito da paixão Paixão Te conheci Na escola Você não me dava bola Era triste a minha solidão Veja como é Como é o mundo Gira, gira, roda, roda Você era o meu sonho Agora é minha mulher Israel Uzaks O que senti não sei falar Mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente O teu coração O que senti não sei falar Mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente O teu coração Amor Vem me amar Vem juntar O teu corpo ao meu Me faz dozar de novo Vamos mergulhar No infinito da paixão Vem me amar Vem juntar O seu corpo ao meu Vem juntar O seu corpo ao meu Como é o mundo Gira, gira, roda, roda Você era o meu sonho Eu quero cantar no ouvidinho de vocês Vem comigo aqui, ó O que senti Mas pra vocês Meu Brasil imenso Todo mundo ligadinho na nossa live Diz O que senti não sei falar Mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente O teu coração Amor Vem pra mim lá Vem amar Vem juntar O teu corpo ao meu Me faz dozar de novo Vamos mergulhar No infinito Vem me amar Vem juntar O teu corpo ao meu Me faz dozar de novo Vamos mergulhar No infinito da paixão Amor Falando de amor Subversão Falando de amor Subversão É muita emoção, gente! Parar, 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 parar Sei que é difícil pra você Toda vez me perdoar Não quero o seu desamor Preciso demais te falar Nossa, quantas brigas de amor Parecem não mais acabar Me diz o que eu faço, por favor Eu quero demais te amar Me dá o seu carinho Me dá o seu calor Meu Deus, estou sozinho Quanta dor, quanta dor Sem você é tão vazio Como de amor, de amor Me dá o seu carinho Me dá o seu calor Meu Deus, estou sozinho Quanta dor, quanta dor Sem você é tão vazio Galera de casa, vamos cantar juntinho Bota o braço pra cima, vai! Lá, 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 Sei que é difícil pra você Toda vez me perdoar Não quero o seu desamor Preciso de mais te falar Nossa quantas brigas de amor Parece não mais acabar Me diz o que eu faço, por favor Eu quero demais te amar Me dá o seu carinho Me dá o seu calor Meu Deus, estou sozinho Quanta dor, quanta dor é dor Sem você é tão vazio Morro de amor, de amor Me dá o seu carinho Me dá o seu calor Meu Deus, estou sozinho Quanta dor, quanta dor Sem você é tão vazio Galera de casa, bota o braço pra cima Vem com a gente, vai O que passou, passou, não tem mais jeito Deixa pra lá Vem me amar Vem me amar Bota pra cima, vai O que passou, 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 não tem mais jeito Deixa pra lá Vem me amar O que passou, 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 não tem mais jeito Deixa pra lá Vem me amar Sei que é difícil pra você Toda vez Me perdoar Essa é a onda nova do Super Samba, amiguinha Mais ou menos assim, ó Diz Vem, 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 samba, dor Mexe essa cintura, vai, mano Desce, vai mexendo Sobe bem gostoso que o samba vai começar Vem, vem, samba, dor Mexe essa cintura, vai Mexendo, sambando Quero ver todo mundo com a gente, vai E sobe bem gostoso que o samba vai começar É um novo som que chegou e abalou A dança é nova, já é nova em Salvador Chegando no pagode com a maior disposição Levando meu cavaco, tendo minha marcação Vem pra cá, menina, que o show vai começar A onda do Yayo do Super Samba Todo mundo com a gente aqui, vai Agora vai no piano e a morena Sampando, quebrando Sampando, quebrando Sampando, quebrando Sampando, quebrando Que felicidade estarmos juntos mais uma vez Super Samba, numa magaia Vem, vem, sampando Mexe essa cintura, vai, mãe Desce e vai mexendo Samba e tem gostoso que o sampar vai começar Vem, vem, sampando Sampando e quebrando Mexe essa cintura, vai, mãe Desce e vai mexendo Samba e gostoso que o sampar vai começar Será um pássaro ou um avião É o Super Samba, rebentando de montão A menina finge que não vê e que não sente Passa quebradeira, vai rolar em sua frente Será um pássaro ou um avião É o Super Samba, rebentando de montão A menina finge que não vê e que não sente Quero ver vocês aqui, ó Samba de vi, vi, vi Samba de ó Samba de lá, lá, lá O samba de viola O da banda tem o seu swing E o meu swing do Super Samba Samba, quebrando Samba, quebrando Samba, quebrando Que coisa linda, tô emocionado demais com esse dia de hoje Meu Deus do céu, para todo mundo comigo aqui, vá Eu disse vem, 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 samba, vou Mexe essa cintura, vai mãe, desce, vai mexendo E só que bem gostoso que o samba vai começar Vem, 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 samba, vou, mexe essa cintura, vai mãe Desce, vai mexendo, só que bem gostoso que o samba vai começar É o novo som que chegou e avalou, a canção nova já envolve em Salvador Chegando no pagode com a maior disposição Vou levando meu cavaco, dando uma marcação Vem pra cá menina que o show vai começar Na onda do Yayô, que o super samba vai mostrar Sim, agora vai no pianinho que a morena vai quebrar Chegou o momento, mete dança Que coisa linda, Moisés Abre os braços aqui, ó Será um pássaro ou um avião É o super samba, é ventando de montão A menina finge que não vê e que não sente Mas essa quebra cria vai rolar em sua frente Será um pássaro ou um avião É o super samba, é ventando de montão A menina finge que não vê e que não sente Aqui é um clássico Basta baixinho que eu quero ver aqui, ó Samba de vi, vi, vi Samba de ó Samba de lá, lá, lá Canta e samba de viola Com o esposo de sua peça Para com a gente aí, vai! Os meus metais maravilhosos! E aí, samba? É o samba de puta vela! Alô, minha galera de casa! Alô, Leleco! Chegou o momento! Alô, minha galera que tá assistindo aí! Minha família super samba! Ao vivo é mais gostoso, Cunga! Se bora de bolê! Um, dois, três, vai! Alô, minha galera do Nossa Juventude! Aqui no samba ninguém vai ficar parado Quero ver todo mundo reclamando pra valer Se já pegou na cabecinha e na budinha Pegou no joelhinho e agora vai ter que descer No samba ninguém vai ficar parado Alô, doutor Anderson, meu juiz! Vamos junto! Já pegou na cabecinha e na budinha Já pegou no joelho e agora vai ter que descer Agora vai descendo, vai! Eu disse desce, 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 desce moinha O povo aqui na frente tá batendo palminha Vou desce, 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 eu quero é mais Eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Desce, 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 desce moinha O povo aqui na frente te batendo palminha O povo aqui na frente tá batendo palminha Vou desce, 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 eu quero é mais Eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Eu jogo a mão pra cima Todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo se requebra, todo mundo se balança Balança, balança, balança Balança, joga a mão pra cima Todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo se recada, todo mundo se balança Balança, balança, balança Balança, joga a mão pra cima Todo mundo dança Aqui no samba ninguém vai ficar parado Quero ver todo mundo requebrando pra valer Se já pegou na cabecinha e na budinha Pegou no joelhinho agora vai ter que descer Se já pegou na cabecinha e na budinha Se já pegou no joelhinho agora vai ter que descer Esse é o nosso domingo do mamagaia Bora juntinho, vai! Se já pegou na cabecinha e na budinha Só vale se a galera de casa descer com a gente Quero ver, vai! Eu disse desce, 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 desce manha O povo aqui na frente tá batendo palminha Desce, 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 eu quero é mais Eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Desce, desce, desce manha O povo aqui na frente batendo palminha Desce, 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 eu quero é mais Como é que é? Quero ver as palminhas Palminha do povo lá de trás Eu jogo a mão pra cima, todo mundo cansa Todo mundo canta, todo mundo se requebra Todo mundo se balança Balança, balança, balança Diz, balança Joga a mão pra cima, todo mundo cansa Todo mundo canta, todo mundo se requebra Todo mundo se balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Joga a mão pra cima, todo mundo cansa Todo mundo canta Desce, 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 desce Eita, super samba Aqui no samba ninguém vai ficar parado Quero ver todo mundo requebrando pra valer Se já pegou na cabeça e nem na budinha Pegou no joelhinho, agora vai ter que descer Aqui no samba ninguém vai ficar parado Clássicos do pagode das antigas Aquele nosso repertório gostoso do mamagaia Vem com a gente, vai! Eu disse desce, 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 desce manhã O povo aqui da frente está batendo palminha E desce, 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 eu quero é mais Eu quero ver as palminhas Do povo lá de trás Desce, desce, desce manhã O povo aqui da frente está batendo palminha Desce, 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 desce Joga a mão pra cima, todo mundo dança Todo mundo canta, todo mundo se retebra Todo mundo se balança Alô, Ricardinho, dá-me escuta Grande beijo, meu irmão Vem comigo então minha galera Eu quero ver, mexendo o corpo todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Numa magaia que o pagode é pra valer Que o pagode é pra valer Mexendo o corpo todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Numa magaia que o pagode Quero ver, quero ver, quero ver, vá pra cima E agora vai, vai, todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, 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 todos bonitinhos pra quebrar Pra quebrar Vai, vai, todos com a mãozinha para o ar Alô, minha galera do Garcia Vem, vem, todos bonitinhos pra quebrar Prepara, prepara, vai Eu quero ver, mexendo o corpo todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Numa magaia que o pagode é pra valer Eu quero ver, mexendo o corpo todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Numa magaia que o pagode é pra valer E agora vai, 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 todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, 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 todos bonitinhos pra quebrar Pra quebrar E agora vai, vai, todos com a mãozinha para o ar Meu peito todo mundo vai mexer Me prepara, prepara, balança, vai Chá Eu vou chegando de mansinho pra fazer meu capote Lá com a menina, com ela ninguém pode Som tão delirante, com meu cavaquinho Eu vou cantando essa molina pra cantar no pianinho, pianinho Vem pianinho, eu vou cantando essa molina pra cantar no pianinho, pianinho Diga! Alô Márcio Vitor, alô Piscirico No pianinho, vem pianinho E eu, alô Bico Jones, alô Esquerdinha, alô Modu Minha galera do Gen Velho de Brotas Que honra estar com vocês aí também Chora, 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 chora Bora comigo aqui, vai, vai, vai Eu vou chegando de mansinho pra fazorina com ela Ninguém pode, som tão delirante, com meu cavaquinho Alô Márcio Vargas, meus parceiros Vem pianinho, vem pianinho Eu, você, cabeça, cintura, vai Eu, você, cabeça, cintura, vai Agora eu quero ver Tira a mãozinha, tira a mãozinha, vai Vem quant, vem, vai, tira a mãozinha, bate a mãozinha da bacura e vai Vai, vai me enchendo, vai, vai, quebrando a cinturinha Tira a mãozinha, tira a mãozinha da bacura e vai, mexendo, vai Tira a mãozinha, tira a mãozinha da bacura e vai, mexendo É o samba de puta velho Alô, minha galera de casa, alô, Leleco Chegou o momento Alô, minha galera que tá assistindo aí Minha família super samba Ao vivo é o mais gostoso, Cunga Simbora de bolê Um, dois, três, vai Alô, minha galera do Vossa Juventude Aqui no samba ninguém vai ficar parado Quero ver todo mundo requebando pra valer Se já pegou na cabecinha e na bundinha Pegou no joelhinho e agora vai ter que descer Se já pegou no joelhinho e agora vai ter que descer Desce, desce manhã O povo aqui na frente te batendo palminha Vou desce, 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 vai que é Eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Eu jogo a mão pra cima Todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo se requebra, todo mundo se balança Anteis, desce, desce, vai, que é Palancê, joga a mão pra cima Todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo canta, todo mundo se requebra Todo mundo se balança 대박i Balançar, 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 joga a mão pra cima, todo mundo dança Aqui no samba ninguém vai ficar parado, quero ver todo mundo requebrando pra valer Se já pegou na cabecinha e na budinha, pegou no joelhinho, agora vai ter que descer Aqui no samba ninguém vai ficar parado, quero ver todo mundo requebrando pra valer Se já pegou na cabecinha e na budinha, pegou no joelhinho, agora vai ter que descer Eu disse desce, 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 desce bolinha, o povo aqui na frente tá batendo palminha Desce, 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 eu quero é mais, eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Desce, 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 desce bolinha, o povo aqui na frente tá batendo palminhas Desce, 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 eu quero é mais, eu quero ver as palminhas do povo lá de trás Eu joga a mão pra cima, todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo se requebra, todo mundo se balança Desce, 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 desce Eita, Super Samba! Aquele nosso repertório gostoso numa magaia! Vem com a gente lá! Eu disse, desse, 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 desse принha O povo aqui na frente está batendo palminha E desse, 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 eu quero é mais Eu quero ver as palminhinhas do povo lá de trás Desce, desse, desse manhã O povo aqui na frente está batendo palminha O peixe, desse, desse, eu quero é mais Eu quero ver as palminhas Do povo lá de trás Vê, joga a mão pra cima Todo mundo dança, todo mundo canta Todo mundo se requebra, todo mundo se... Balança, balança, balança Balança, balança Joga a mão pra cima, todo mundo dança Todo mundo canta, todo mundo se requebra Todo mundo se balança Balança, balança Joga a mão pra cima, todo mundo dança Todo mundo canta, todo mundo se requebra Todo mundo se balança Alô, Ricardinho, dá-me escuta Grande beijo, meu irmão Vem comigo então, minha galera Eu quero ver, mexendo o corpo, todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Toma uma gaia que o pagode é pra valer Que o pagode é pra valer Mexendo o corpo, todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Toma uma gaia que o pagode Quero ver, quero ver, quero ver, vá pra cima E agora vai, vai Todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, vem, vem Todos bonitinhos pra quebrar Pra quebrar Vai, vai Todos com a mãozinha para o ar Alô, minha galera do Garcia Vem, vem, todos bonitinhos pra quebrar Prepara, prepara, vai Eu quero ver, mexendo o corpo, todo mundo vai mexer O super samba tocando no SGP Toma uma gaia que o pagode, que o pagode é pra valer Eu quero ver, mexendo o corpo, todo mundo vai mexer Alô, Mila O super samba tocando no SGP Toma uma gaia que o pagode é pra valer E agora vai, vai E agora vai, vai Todos com as mãozinhas para o ar E agora vem, vem, vem Todos bonitinhos pra quebrar Pra quebrar E agora vai, vai Todos com a mãozinha para o ar E agora vem, vem Prepara, prepara, balança Vai Eu vou chegando de mansinho pra fazer meu pagode Lá com minha morena, com ela ninguém pode Som tão delirante Com meu cavaquinho Eu vou botando essa morena pra cantar no pianinho, pianinho Vem, pianinho Eu vou botando essa morena pra cantar no pianinho, pianinho Diga! Vem, pianinho Alô, Márcio Vitor Alô, Piscirico No pianinho Vem, pianinho E eu Alô, Bico Jones Alô, Esquerdinha Alô, Modu Minha galera do Gê Velho de Brotas Que honra estar com vocês aí também Vem, chora, 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 chora Para comigo aqui, vá, vá, vá Eu vou chegando de mansinho pra fazer meu pagode Lá ninguém pode Som tão delirante Com meu cavaquinho Alô, Vargas, meus parceiros Vem, pianinho Vem, pianinho Eu, você, cabeça, cintura Vem, pianinho Eu vou botando essa morena pra cantar no pianinho, pianinho Vem, pianinho Eu, você, cabeça, cintura Vem, pianinho Agora eu quero ver Tira a mãozinha, tira a mãozinha, vá Tira a mãozinha, vá Eu, você, cabeça, cintura Vai, tira o pé do chão Vai, sai do chão Sai do chão Aqui, ó O epatio não É de se o epatio Pode requebrar E o epatio pode arruzir E o epatio pode requebrar E o epatio E a quebradeira, a suadeira na cabeça É surigueira, sacanagem, não vou mais parar Deixe de chiadeira, de besteira Que essa buvuca não tem nada igual E a quebradeira, a suadeira na cabeça É surigueira, sacanagem, não vou mais parar Deixe de chiadeira, de besteira Que essa buvuca não tem nada igual Aqui, ó Porque lá vem o pagodão Vamos arrebentar O super samba que chegou Chegou pra arrepiar Joga pra cima que eu quero ver Joga, joga, joga a mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Vou brincar no cabelo doido Saia da minha frente Eu vou te mostrar Você segura que a virilha é quente O bicho vai pegar Piriba Piriba Piribanela Piriba Piribanela Piriba Piribanela Alô, Tarsila Piriba Alô, Tata E a galera do Castro Neves Galera do Santo Agostinho Bora com a gente Eu disse o Epachor Pode requebrar E o Epachor Toda mãozinha faloar E o Epachor Pode requebrar E o Epachor Toda mãozinha faloar É a quebradeira Sua terra na cabeça É a suígueira Sacanagem, não vou mais parar Veste de chiadeira, de besteira Que essa buvuca não tem nada igual Joga pra cima, vai Joga, joga, joga a mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Tô ligado, tô cavalo doido Saia da minha frente Eu vou te mostrar Segura que a virilha é quente Bota baixinho Afasta o sofá Afasta a mesa, as cadeiras Dança com a gente até o final do show Chegou o momento Vocês que estão em casa Tá gostosinho? Tá gostosinho, Guga Ao vivo é mais gostoso, molequinhos Então vamos com a gente aqui, ó Preparou? One, two, three Piriba Piriba nela Piriba Piriba nela Oh, oh, oh Piriba Eu tô vendo minha linha de frente aqui Piriba nela Oh, oh, oh Piriba Piriba nela Joga pra cima que eu quero ver E o epa-chô Pode requebrar E o epa-chô Joga a mãozinha pra lá E o epa-chô Pode requebrar E o epa-chô Eu disse o epa-chô E 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 o epa-chô Piriba nela Piriba nela Vai Tira o pé do chão Vai Sai do chão Sai do chão Aqui ó O epa-chô Não Eu disse o epa-chô Pode requebrar E o epa-chô Joga a mãozinha pra lá E o epa-chô Pode requebrar E o epa-chô Joga a mãozinha pra lá De febradeira Suadeira Na cabeça Sua inteira Sacanagem Não vou mais parar Nem enchi De chiadeira De besteira Que essa bubuca Não tem nada igual Aqui ó Porque lá vem o pagodão Vamos arrepentar O super samba Que chegou Chegou pra arrepiar Joga pra cima Que eu quero ver Joga, joga, joga A mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Com picado Tô carvalho doido Saia da minha frente Eu vou te mostrar Você segura Que a virilha é quente O bicho vai pegar Piriba Piriba nela Piriba Piriba nela Piriba Piriba nela Ô Tarsila Piriba Alô Tata E a galera E a galera do Castro Neves Galera do Santo Agostinho Bora com a gente Aê Eu disse o Epachor Pode requebrar E o Epachor Não dá mãozinha pra voar E o Epachor Pode requebrar E o Epachor Não dá mãozinha pra voar É a quebradeira Suadeira na cabeça É suigueira É sacanagem Não vou mais parar Deixe de chiqueira E a perna de besteira Essa rubuca Não tem nada igual Joga pra cima Vai Joga, joga, joga A mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Com picado Tô carvalho doido Saia da minha frente Eu vou te mostrar Segura que a perna é quente Bota baixinho Afasta o sofá Afasta a mesa As cadeiras Dança com a gente Até o final do show Chegou o momento Vocês que estão em casa Tá gostosinho Tá gostosinho Luga Ao vivo é mais gostoso Molequinho Então vamos com a gente aqui Preparou? Eu tô vendo minha linha de frente aqui Joga pra cima Que eu quero ver E o empatio E o empatio Pode requebrar E o empatio Eu disse o empatio Epatio E o empatio Na E o empatio E o empatio E a empatio Na Piribanela, manhinha Alô, Morbeck, meu irmão Galera do Bolejo assistindo a gente aí No Rio de Janeiro, diretamente Obrigado, irmão Alô, Leozinho Bradó, aqui E quando chega no pagode Deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo samba Tudo é mais gostoso quando você dança Esse bolejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pagode Deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo samba O lugar só quebra quando você manda Esse bolejo no corpo, esse jeito assim Prepara que eu quero ver! É assim, é assim É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim Alô, Emerson, da hora! É assim, é assim É assim, é assim, é assim Bora com a gente, vamos! É assim, é assim, é assim Joga pra cima! E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? Eu disse, joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E quando chega no pagode Deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo samba O lugar só quebra quando você manda Esse bolejo no corpo, esse jeito assim E quando chega no pagode Deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo samba O lugar só quebra quando você manda Esse bolejo no corpo, esse jeito assim Vai! E é assim, e é assim É assim, é assim, é assim Vai! É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim Prepara pra dançar, vai! E é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim Que coisa linda! É assim, é assim, é assim, é assim Agora joga essa mãozinha pra cima Que eu quero ver lá Eu disse joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Rodopio Alô minha galera do Patrulha do Samba, tamo junto! Salve os pagodes das antigas! Coisa linda! Aqui ó! Menina bela, tá na janela, tá na espera, do vovó, vovó e a galera, de olho nela, fica naquela, do rodopio. E fica bela, toda na janela, tá na espera, do vovó, vovó e a galera, de olho nela, fica naquela, do rodopio. É uma loucura, é muita onda, você aponta. O dedo do céu, começa lento, mão na cintura, essa mistura, tem sabor de mel. Essa loucura, é muita onda, você aponta. O dedo do céu, começa lento, o dedo do céu, começa lento, mão na cintura, tem sabor de mel. Rodopio parou, rodopio, parou, rodopio, amou. Ô mamãe, eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Mamãe, mamãe, mamãe Alô Xande, alô harmonia do samba Vamos juntos Eu quero falar no ouvidinho de vocês Deixa saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Foi tudo culpa do amor que me fez assim Não dá pra ficar com você longe de mim Não dá pra esperar Se você me der uma chance eu vou poder te chamar Quero estar contigo pra poder te dar um beijo De mim, meia, iá De mim, meia, iá De mim, meia, iá De mim, meia, iá Oh Bota o braço pra cima 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 Eu te disse Bota o braço pra cima Bota o braço pra cima Bota o braço pra cima e bate na palma da mão Alô galera, vai começar Tira a tristeza, desce de fora Vamos dançar, vamos dançar Vem, que não se deu Fazendo assim o corpo todo Um, dois, três, vai Alô galera, vai começar Tira a tristeza, eu te disse Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Vem, que não se deu Tira a tristeza, desce de fora Vem, um, dois, três, vai Eu te disse Eu te disse Tira a tristeza, desce de fora Eu vou me embora, vou me embora Todo mundo mexe, todo mundo Todo mundo mexe, todo mundo samba Alô, dois, três, vai começar Eu te disse Amor gostoso vai, amor gostoso vai, amor gostoso vem Amor gostoso vem, vem pro papai e mamãe que amor gostoso tem Joga pra cima que eu quero ver Eu vou me embora, vou me embora pra Bahia Sambando, vou mexendo, requebrando a cinturinha Se tem viola, a violeira tem Vem pra bode a noite inteira, quebra aí, meu bem Vem embora, vou me embora pra Bahia Sambando, vou mexendo, requebrando a cinturinha Se tem viola, a violeira tem Vem pra bode a noite inteira, quebra aí Diz pra mim aqui, ó Sou um boteiro que só bamba Todo mundo mexe, todo mundo samba Sou navegante do amor Minha quebrança é carinho Sou navegante do amor Minha quebrança é carinho Joga pra cima que eu quero ver Oh, pare pra olhar Chega pra debaixo pra samba Amor Deixa gostoso, vai E me mostra sério o seu valor Oh, oh, oh Pare pra olhar Chega pra debaixo pra samba Amor Deixa gostoso, vai Eu quero ver vocês dançando Aqui, ó Amor gostoso, vai Amor gostoso, vem Vem pro papai e mamãe Que amor gostoso tem Amor gostoso, vai Amor gostoso, vem Vem pro papai e mamãe Que amor gostoso, vem É, amor gostoso, vai Amor gostoso, vem Vem pro papai e mamãe Que amor gostoso, vem Amor gostoso, vem Amor gostoso, vem Vem pro papai e mamãe Que amor gostoso, vem É o Super Sama no Mamagaia Gostosinho Opa É o Sama Se você sente seu corpo suado É corpo samba, é quente, não dá pra parar Se tá de fora, larga a marizinha Eu sou o Super Sama, tudo que você queria Traga uma novidade que é te arrepiar Traga uma novidade que é te arrepiar Traga uma novidade que é te arrepiar Dançando empinadinho, você vai gostar Empinadinho, dinho, dinho Dança empinadinho, dinho, dinho Dança empinadinho, dinho, dinho Dança empinadinho, dinho, dinho Dança empinadinho, dinho, dinho Chega pra cá Não marque bobeira, meu swing é de primeira Só pra tanto que falar Doçado é pop no pacote, na esquina Só empina uma bundinha, se você me acompanhar Chega pra cá Não marque bobeira, meu swing é de primeira Só tá dando o que falar Pensando é pop, não acorde na esquina Só empina uma budinha se você não for Empinadinho, dinho, dinho Chora! Tô tão empinadinho, dinho, dinho Tô tão empinadinho, dinho, dinho Tô tão empinadinho, dinho, dinho É, se você sente seu corpo suar Porque o samba é quente e não dá pra parar Se tá de fora, larga a marizinha Eu sou super samba, tudo que você queria Traga uma novidade que é de arrepiar Dançando empinadinho, você vai gostar Traga uma novidade que é de arrepiar Dançando empinadinho, você vai gostar Empinadinho, dinho, dinho Dança empinadinho, dinho, dinho Chora! Tô tão empinadinho, dinho, dinho Dança 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 empinadinho, dinho, dinho Chega, chega, chega! Chega pra cá Toma que bobeira Meu sungu é de primeira Só tá dando o que falar Eu só me toque no pacote Na esquina Só entendo uma budinha Se você me acompanhar Chega pra cá Toma que bobeira Meu sungu é de primeira Só tá dando o que falar Dançando é pouco No pacote na esquina Minha galera de caça Quero ver, vai! Dança empinadinho, dinho, dinho Droga Dança empinadinho, dinho, dinho Joga pra cima Tchug-jab-jum-oh-oh-la Tchug-jab-jum-xalá-lá-lá Tchug-jab-jum-oh-oh-la Aloha, Sabura Oh, coisa linda Meu brother, aquele pau, um grande abraço Oh, tem suíte, tem balanço, tem Só te importo se joga, meu bem E pode vir que eu também vou Na onda do passinho, oh, 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 oh Diga! Oh, 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 oh Na onda do passinho, todo mundo vem jogando Oh, 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 oh No super samba você vem no passinho Vem menina, dance, balance, jogue o passinho Dance, balance, jogue o passinho Dance, balance, jogue o passinho Vai, balanço, vai, balanço Vai, balanço, vai, balanço Vai no passinho, vai, balanço Vai, 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 joga no passinho Vem, 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 vem Vai no passinho, vai, vai, vai Vai no passinho, vem, 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 vem Pra cima! Tchug-jab-jum-oh-oh-oh-la Tchug-jab-jum-xá-lá-lá-lá Chora a viola, chora a viola Isso é super samba! Ao vivo é mais gostoso, Guga! Que coisa linda! Que coisa linda! E vem de lá do Nordeste E vem de lá do Nordeste E vem de lá do Nordeste E vem de lá Deixa eu contar essa história aqui, ó Eu sou vadeiro, não despeço o pacote A roda de soltar comigo ninguém pode Chapéu de bolo, sou o dedo que eu pedaço Vejo um menino bonito, jogo pra cima E joga o laço pro alto Eu sou piano e joga o laço pro alto E joga o laço pro alto Eu sou piano e joga o laço pro alto E vem de lá do Nordeste E vem de lá do Nordeste E vem de lá do Nordeste Que coisa linda na coreografia 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 Eu sou vadeiro, não despeço o pagode E vem de lá do Nordeste 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 Vejo um menino bonito Eu jogo logo o laço Joga pra cima! Eu joga o laço pro alto Alô galera do Harmonia do Samba Então rodou, 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 rodou Joguei Então rodou, 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 rodou Então rodou, 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 rodou Joguei Sacode, sacode Aqui ó E vem de lado nordeste Cabra da Pé 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 Eu sou baqueiro, não despeço o tabote Entro na roda de soba Domingo ninguém pode Chapéu de coro, sou o rei do meu pedaço Vejo menina bonita na live do super samba Pra cima! Eu sou pião Jogue o laço pro ar Eu sou pião Jogue o laço pro ar E vem de lado nordeste Cabra da Pé E vem de lado nordeste Cabra da Pé Vem de lado nordeste Cabra da Pé Vem de lado nordeste Cabra da Pé Eu sou baqueiro, não despeço o pagode Na roda de samba, comigo ninguém pode Chapéu de coro, sou o rei do meu pedaço Vejo menina bonita Bota pra cima que eu quero ver, minha galera! Vai! Eu jogo o laço pro ar Eu jogo o laço pro ar Eu sou pião Eu jogo o laço pro ar Lá no suor no fundo Quero ver, vá! Vá! Então rodou 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 Soquei Então rodou 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 Soquei, roquei, roquei Quem gostou dá um gritão Se tem desfile de moda, eu vou tirar Se tem desfile de moda, eu vou tirar Se tem desfile de moda, eu vou tirar Eu sou sucesso, também sei que sou gostoso Quem diz isso é o bobo e ninguém pode negar Eu tiro onda, eu me chamo super samba Se segura minha galera, que o bicho vai pegar Vou tirar onda, eu vou tirar Vou tirar onda, eu vou tirar Eu vou chamar o primeiro Eu vou chamar o primeiro Eu vou chamar Agora quero ver aqui Andou, andou, parou, olhou, virou, voltou Virou, virou, voltou Eu vou chamar o segundo Eu vou chamar Eu vou chamar o segundo Eu vou chamar Camisa floral Ele é charmoso e também é sensual De calça jeans Camisa floral Ele é charmoso e também é sensual Andou, andou Parou, parou, olhou, virou, voltou Virou, voltou, tirou Eu vou chamar o terceiro Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar De traje de banho Roupa escultural Óculos escuros Lá vem ele na moral De traje de banho Roupa escultural Quero ver Alô, átua, mão Lá vem ele na moral É, e andou, andou Parou, olhou, virou, voltou Alô, Petit! Esse é o desfile de moda do super samba! Se tem desfile de moda Eu vou tirar Eu vou tirar a onda Eu vou tirar Vou tirar a onda Eu vou tirar Se tem desfile de moda Eu vou tirar Se tem desfile de moda Eu vou tirar Eu vou tirar a onda Eu vou tirar Eu vou tirar a onda Diz pra mim, vá! Eu sou sucesso Também sei que sou gostoso Quem diz isso é um pouco E ninguém pode negar Eu tiro a onda Eu me chamo Super samba Se segura a minha galera Que o bicho vai pegar Eu vou tirar a onda Eu vou tirar Eu vou tirar a onda Eu vou tirar Eu vou chamar o primeiro Eu vou chamar Vou chamar o primeiro Eu vou chamar O amor no bolso De bermudão De camiseta Chamando atenção O amor no bolso De bermudão De camiseta Quero ver aqui, vá! A minha atenção Andou 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 Parou Olhou Virou Voltou Tirou Eu vou chamar o segundo Eu vou chamar Eu vou chamar o segundo Eu vou chamar De calça jeans Camisa floral Ele é charmoso Alô, Márcio Lira! De calça jeans Camisa floral Ele é charmoso E também é sensual Andou Andou Parou Olhou Virou Voltou Tirou Eu vou chamar O terceiro Eu vou chamar Eu vou chamar O terceiro Gostosinho Gostosinho De traje de banho Top escultural Óculos escuros Lá vem ele namorar De traje de banho Tirou Óculos escuros Lá vem ele namorar Virou Voltou Tirou 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 Toda banda tem o seu swing, Duda! Bora, Moisés! E esse é o swing que eu sou passando Eu só vou se for na manha Que coisa linda! Que coisa linda! Oba! Eu não resisto com o teu rebolado É tão gostoso, fico logo empolgado Tudo que eu quero é te amar Vem pro super samba quebrar Seu telefone só anda desligado Pra ser feliz Preciso estar do seu lado Você é tudo que eu sonhei pra mim Ó meu benzinho Não me deixe assim Sei que não posso viver assim Levando a vida sem o meu bem querer Querendo o teu coração Querendo o teu coração E por toda a vida poder te amar Sei que não posso viver assim Levando a vida sem o meu bem querer Querendo o teu coração E por toda a vida poder te amar Porque ele diz Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu carinho Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu amor Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu carinho Alô, Bruno Meu parceiro, te amo Obrigado, meu careca lindo Alô, Eduardo Vem comigo aqui, ó! E na manhã Na manhã Você me ganha Na manhã Na manhã Eu te dou Eu te dou Eu te dou Vá! Na manhã Na manhã Você me ganha Na manhã Na manhã Joga pra cima! Que coisa linda! Gostosinho 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 A gente vai mais gostoso Alô, minha família, Super Samba Deixa comigo aqui, vá! É, eu não resisto com o teu rebolado É tão gostoso, fico logo empolgado Tudo que eu quero é te amar Vem pro super samba, quebra Seu telefone só dá pra ser feliz Preciso estar do seu lado Você é tudo que eu sonhei pra mim Ó, meu benzinho, não me deixe assim Sei que não posso viver assim Levando a vida sem o meu bem querer Querendo o seu coração E por toda a vida poder te amar Sei que não posso viver assim Levando a vida sem o meu bem querer Querendo o teu coração E por toda a vida poder te amar Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu carinho Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu amor Porque eu quero, eu quero, eu quero O seu carinho Só se for na manha vai Vem, vem, vem Amanhã, amanhã você me ganha Amanhã, amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou Amanhã, amanhã você me ganha Você já me ganhou faz tempo Amanhã, amanhã eu te dou Joga pra cima que eu quero ver Oh, na quebradeira, como tá gostosa Sacanagem, a swingueira vai sambando Na quebradeira, como tá gostosa Sacanagem, a swingueira Oh, na quebradeira, como tá gostosa Sacanagem, a swingueira vai sambando Cavalo brabo Você me atiçou Cavalo brabo Você me atiçou Você me atiçou e eu vou dar Você me atiçou Você me atiçou e eu vou dar Cavalo brabo Que coisa linda É, eu disse, eita, mas que cavalo brabo Pode até me derrubar, mas no swing eu não separo Eita, mas que cavalo brabo Agora pula aí que eu quero ver, vá Sim, vem do lado, vai para o lado Ele pulava para o outro Quando pulou para a frente Aí eu me dei bem E quando pulou para trás Ele pulava para o lado Ele pulava para o outro E eu acompanhava Quando pulou para a frente Aí eu me dei bem E quando pulou para trás Prepara que eu quero ver, vem, vem, vem E galopou, 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 galopou Alô minha galera da Marron, sua site É de pureza Galopou, galopou Galopou, 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 galopou Galopou, 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 galopou Eu disse, eita, mas que cavalo brabo Pode até me derrubar, mas no swing eu não separo Sim, ele pulava para o lado Me derrubava Ele pulava para o outro E eu acompanhava E quando pulou para a frente Aí eu me dei bem E quando pulou para trás Aí eu galopei Vem com a gente que tá lindo E galopou, 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 galopou Galopou, 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 galopou Vem! E galopou, 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 galopou Vambora! Minha família é baiana Bora dançar! E galopou, 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 galopou Agora entre nesse samba, não marque bobeira Tire o seu cavalo e levante a poeira Entre nesse samba, não marque bobeira Prepara que eu quero ver! E galopou, 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 galopou Oi, 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 vai, vai E galopou, 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 galopou E galopou, galopou, galopou Vambora, vambora, vambora Isso é super samba! Galopou, 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 galopou Vamos juntinho! Ah! Vem! É ao vivo é mais gostoso, pai Ao vivo é mais gostoso Se ela me pedir o que vou fazer Meu Deus, me ajude que mulher não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor E se ela me pedir o que vou fazer Meu Deus, me ajude que mulher não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Vem comigo aqui, ó Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca E beijo na boca, mamãe Beijo na boca 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 Agora diga, diga, diga É diga, diga, ia, 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 ia É diga, diga, ia, 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 ia Eu disse, diga, diga, ai, ai, ai. Prepara aí, prepara aí. Você pediu. Eu vou te dar mamãe, mamãe. Vem, 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 vem. Eu vou te dar mamãe, mamãe. Eu vou te dar mamãe, mamãe. Eu vou te dar, te dar, te dar. Eu disse dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Só um tapinha, dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha, xelou Dói, um tapinha não dói, um tapinha, para de cima que vá E se ela me pedir, o que vou fazer? Meu Deus, me ajude que você não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor Se ela me pedir, o que vou fazer? Meu Deus, me ajude, minha mulher não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca das minhas meninas Beijo na boca Beijo na boca, mamãe Beijo na boca Eu não posso Vida Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca, mamãe Beijo na boca, na boca, mamãe Eu disse, você pediu Eu vou te dar mamãe 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 Rolou em Salvador A nova onda que pegou É a onda do pintor Que só canta sentindo dor Sentindo dor Alô, Reinal Produções Bruno Costa Jorge Beck Eduardo Amo todos vocês, meus irmãos A seu doutor Faça um favor Vem examinar o meu cantor Ele não canta Ele só grita Descubra onde ele está sentindo dor Alô, Fábio Andrade Descubra onde ele está sentindo dor Seu doutor Uá, 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 U Joga pra cima! Uá, 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 para comigo que eu quero ver! Isso é super samba! Gostosinho! Ao vivo é mais gostoso! Sambando, quebrando, swingão, madeirou É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira E o super samba é swingueira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Família Podertangue É na madeira, é na madeira, é na madeira Bora cantar, bora cantar, vá! Mas eu só quero fazer, do jeito que eu quero, fazer amor com você, mas eu só quero fazer, do jeito que eu quero, fazer amor com você, mas eu só quero fazer, do jeito que eu quero, fazer amor com você, mas eu só quero fazer, do jeito que eu quero, fazer amor com você. É, vivendo a vida na desilusão, você brincou com o meu coração Por isso agora vai se arrepender, porque agora a vontade doer A vida na desilusão, o meu coração Vem comigo lá! Porque agora a vontade, sambou, quebrou, swingou, baterou É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira E o cobertão que é sonheira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Quebra a madeira, é na madeira, é na madeira Mas eu só quero fazer do jeito que eu quero Fazer amor com você, do jeito que eu quero Mas eu só quero fazer do jeito que eu quero Fazer amor com você, mas, vivendo a vida na desilusão Você brincou com meu coração, por isso agora vai se arrepender Porque agora vou tá de doer, vivendo a vida na desilusão Você brincou com meu coração, por isso agora vai se arrepender Porque agora vou tá de doer, vivendo a vida na desilusão Sambor quebrou, suingou, madeirou É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira E o super samba é suingueira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira E o super samba é suingueira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Na madeira, na madeira, na madeira, na madeira Super Samba é suingueira Gostos e bonequinhos Mais uma, simbora É Super Samba no Mamagaia, meu irmão Essa é mais uma da gente Que coisa linda Eu fico parado pensando em você Está tão difícil ficar sem te ver Se me der uma chance te chamo de amor Mas você tá ligada que a maldade já rolou Não dá pra ser mais amigo de você Há tempo eu te aguardo, espero crescer Te pego de custo, te chamo de amor Vou te pegar de jeito, te mostrar o meu valor Já que cê vai descer, vou te mostrar como é que eu quero amor Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai mexer Eu fico parado pensando em você Está tão difícil ficar sem te ver Sem muita chance te chamo de amor Mas você tá ligado pra que a maldade já rolou Não dá pra ser mais amigo de você Há tempo eu te aguardo, espero crescer Te pego, te puxo, ai que delícia Vou te pegar de jeito, te mostrar o meu valor Já que cê vai descer, vou te mostrar como é que eu quero a mim Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai mexer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai mexer Eu quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai mexer Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, para te mexer Eu fico parado pensando em você Estátua difícil ficar sem te ver Te pego, te puxo, te chamo de amor Mas você tá ligada que a maldade já rolou Não dá pra ser mais amigo de você Há tempo eu te aguardo, espero crescer Se me der uma chance, te chamo de amor Vou te pegar de jeito, te mostrar o meu valor Já que se vai dizer, vou te mostrar como é que eu quero amor Quero ver você subir, vai Em cima de mim, mamãe, para te mexer Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, para te mexer Que coisa linda! Super! Samba! Vai! Vai, vai, vai! Subi aqui na dança gostosa, vem pra cá, meu bem Vem, vem, vem! Menina bem gostosa, pode chegar aqui pra se dar bem No clima da noite, junto com você, vamos amar Ah, do jeito que cê faz da cama, eu vou virar Vai, vai, vai! Mexendo, descendo, desci, vem, vem, vou, vou, vou Beijando seu corpo só pra saber onde tem calor Não paro, não largo, não saio daqui hoje, mas não Vem que a noite é nossa, é uma criança de emoção Toca pra entrar no swingão Joga a mão pra cima e bate na cama da mão Mamãe, não embalo que eu vou, tá difícil parar Do jeito que me pedi Sou seu papai, posso te dar todinha Todinha, todinha Receba aí, manhã Receba aí, manhã Vai! Vá, vá, vá! Se liga na dança gostosa, vem pra cá, meu bem Vem, vem, vem! Menina bem gostosa, pode chegar aqui pra se dar bem Vou, 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 no clima da noite junto com você, vamos amar Ah, do jeito que cê faz da cama, eu vou pirar Vá, vá, vá! Mexendo, descendo, desci, vai, vem, vem, que eu vou também Vou, 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 beijando seu corpo só pra saber onde tem calor Encontrei Não paro, não largo, não saio daqui hoje, mas não Vem que a noite é nossa, é uma criança de emoção Toca pra entrar no swingão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Mamãe, não embalo que eu vou, tá difícil parar Vem, do jeito que me pedi Sou seu papai, posso te dar todinha Todinha, todinha Receba aí, manhã Vem, do jeito que me pedi Como é que é o nome da banda, meu irmão? Toca pra entrar Toca, joga Joga a mão pra cima Alô, Leleco! Chegou o momento! Sim, samba de vi, 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 samba de ó Samba de lá, lá, lá Samba de viola Toda banda tem o seu swing Esse é o swing do super samba Ao fim, o é mais gostoso Eita, que coisa gostosa, gente! Gostosinho, molequinho Alô, tá louco? Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Samba de vi, vi, vi Bora, Hugo do Cavaco Oh, samba de lá, lá, lá O samba de... Chora! Mete em Deus Mete em Deus Isso é super samba É o selo de puta velha Quem não sabe dançar sem balança Alô Paulo Madeira Alô Mavim Ó o papai aqui Alô Mavaroso A guerra das danças 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 Alô garotos e cia Gustavinho Chora Chora Alô seu toque Alô minha galera do Castro Neves Minha galera do Santo Agostinho Minha galera de Duceudof Alô do Camineses Alô Lu Alô Marcos Alô Mila Presente lá em Miami Tarsila Grande beijo meu bem A todos os fã clubes 100% Super Samba As pomposudas do Super Samba Super Resistência Minha galera do Parque São Braz Tem todo o meu carinho E o meu respeito Amo vocês Alô Jal de Hollenberg Alô J.S.R. Ribeiro Rapaz que swing é esse? Chora Minha galera do Genvero de Brotas Aqui comigo E aí moça Segura a bolsa Não fique de toca Beijo na boca É uma coisa louca E vem pra cá Chora É sábado de carnaval Olha que vem pra cá O sábado de carnaval Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz o mistério E é aí que o povo se modifica A galera grita Ei moça Segura a bolsa Não Que coisa linda A gente não quer uma coisa louca E vem pra cá E vem namorar O sábado de carnaval Vem namorar Alô meu querido Márcio Vitor Vem namorar Toda a família piscirigo Vem namorar Gostos e moleque Ao vivo é mais gostoso Alô Jairus A site Tatia a sacanagem Alô Jairus Alô Jairus Que mil Ah Minha família querida Alô minha galera do Grupo Os Invasores Alô Califa Joga pra cima comigo aqui vai Eu te ciei moça Segura a bolsa Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca E vem Chora Vem namorar O sábado de carnaval Vem namorar Vem namorar Vem namorar O sábado de carnaval Vem namorar Sentindo a força Só que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz o mistério E é aí que o povo se modifica Bota o braço e o braço e o braço e a família é baiana Vem namorar Vem namorar O sábado de carnaval Vem namorar Chora, viola Chora, viola Chora, viola Essa é uma magaia do super samba Vinte e dois anos de amor Por você Para comigo aqui, vá Vem namorar E aconteceu E quem não ficou Não viu E quem não viu E a nova dança Vem namorar E aconteceu E quem não ficou Não viu E quem não viu E a nova dança Bota pro ladinho e bota pro outro, vai Joga do lado e do outro Mexa a cabeça e o pescocinho Mexa a cabeça e o vá É no balanço, nega É no balanço, nega No pescocinho, nega É no balanço, nega É no balanço, nega No pescoço Aqui, ó O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Essa viagem, essa viagem, essa viagem vai Essa viagem, essa viagem vai Canta que eu quero ver, vá O aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Essa viagem, essa viagem, essa viagem vai Essa viagem, essa viagem vai Outro sucesso, vá E vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render E vai render, vai render, vai render Essa parte é gostosa, ó E tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso demais Vou tá me vendo, querendo, chora, todo mundo querendo Vou tá pertinho de você, de poder lhe dizer Vai! Outro clássico aqui, ó Ai mãe, gelei, gelei Ai mãe, gelei Isso, garoto! Ai mãe, gelei Ai mãe, gelei Que coisa linda, gente! Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Porque esse ensaio do Super Samba 2.2 Foi realmente muito incrível Biribanela, meu povo! Brigado! É muita felicidade num dia só! Não esquece do QR Code Aponte a sua câmera Essa live vai ficar disponível Pra sempre! Brigado, Salvador! Brigado, Brasil! Amor do som O epatio não E o epatio Pode requebrar E o epatio Joga a mãozinha para o ar Eu disse o epatio Pode requebrar Eu disse o epatio Joga a mãozinha para o ar É quebradeira É zoadeira Na cabeça É swingueira Sacanagem Não vou mais parar Deixe de chiadeira De besteira Que essa muvuca Não tem nada igual Vem pra mim É quebradeira É zoadeira Na cabeça É swingueira Sacanagem Não vou mais parar Deixe de chiadeira De besteira Que essa muvuca Não tem nada igual Diz Porque lá vem um pagodão Vamos arrebentar O super samba Que chegou Chegou pra arrepiar Joga a mãozinha Pra cima Vem Joga, joga, joga A mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar Pra quebrar Tô ligado Tô cavalo doido Saia da minha frente Que eu vou te mostrar Você segura Alô Gil Alves Meu querido amigo Te amo pai Piriba 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 Nela Piriba 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 Nela Piriba Piriba Nela Piriba Piriba Nela Alô Eduardo Matos Meu parceiro Obrigado pai Graças a você Muita coisa aconteceu Depois daquele dia Obrigado a todos os fã clubes Do Brasil Queremos outros encontros Queremos outros E o epachô Pode requebrar E o epachô Essa é nossa E o epachô Pode requebrar E o epachô É quebradeira Sua beira na cabeça Vai! Sua beira Sacanagem Boas para Deixi de chiadeira De besteira Que essa muvuca Não tem nada igual De quebradeira Sua beira Na cabeça Meu assessor de imprensa Vietro Ranha Obrigado querido por tudo Alô Marrom Porque lá vem um pagodão Vamos arrebentar O super samba que chegou Chegou pra arrepiar Obrigado os meus patrocinadores Joga, joga, joga Sei que pra frente Pode chegar Pra quebrar Tô bigado Tô cabalo doido Saia da minha frente Eu vou te mostrar Vê se segura Que a mirilha é quente Samba de vi Samba de vi Vi Samba de ó Ô Samba de lá 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 Ô samba de viola Chegou o momento Chegou o momento Toda banda deu o seu swing E esse é o swing do super samba Ao vivo é mais gostoso Gostosinho, moleque Aqui que é gostoso Agora vai no pianhão Que a morena quer quebrar Joga pra cima, vá, vá, vá Quebradeira, suadeira na cabeça É swingueira, é sacanagem Não vou mais parar Feche de chiadeira, de besteira Que essa murbuca Agora joga a mão pra cima Joga, joga, joga a mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Tô ligado Tô cabalo doido Saia da minha frente Vou te mostrar Vê se segura Que a mirilha é quente E o bicho vai pegar Vem, vem, vem Olha a mirilha Mirilha nela Mirilha Mirilha nela Joga pra cima Joga pra cima que eu quero ver Joga pra cima 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 Legenda por Sônia Ruberti